E o Internacional, quero te trazer no vídeo de hoje alguns bastidores da metade desse ano, de como que o Inter está arquitetando essa janela de transferências, inclusive alguns bastidores já pós-Grenal que a gente tem, porque o Inter vai contratar mesmo sabendo que já tem um time qualificado. E além disso, eu quero te contar de um jogador que vem inclusive com uma estatística muito interessante desde novembro do ano passado, que pode deixar o Inter de maneira gratuita. E eu estou falando do Igor Gomes, tenho certeza que tu não sabia que esse cara tinha contrato terminando com o Internacional. Quero te falar também sobre essa situação no dia de hoje. Então só antes de começar com esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Além disso, também deixe nos comentários a tua opinião por tudo que eu falar aqui no vídeo de hoje também é bem interessante. Eu já faço a pergunta para vocês, tu acha que o Igor Gomes merece uma renovação no Internacional? No vídeo eu já vou te trazer argumentos para validar esta informação. Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber também a tua opinião, se tu renovaria, por exemplo, o contrato do Igor Gomes, tá bom? Bom, mas antes de eu falar sobre o Igor Gomes, eu tenho que falar sobre o treino do Internacional, a reapresentação que aconteceu no CT da Morada dos Quero Queros em Alvorada, depois da vitória do Clássico Grinal por 1x0. O técnico Eduardo Cudê no dia de hoje realizou uma primeira atividade, obviamente um trabalho regenerativo, ou seja, os jogadores que jogaram Clássico Grinal ficaram na academia fazendo esse trabalho regenerativo e os atletas que ficaram no banco ou não foram relacionados, aí sim foram programados realizar atividades com bola. Amanhã, na terça-feira, vai ser o único treino que o técnico Eduardo Cudê vai ter para preparar realmente a equipe que vai a campo para o jogo da quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem numa fase ruim, vem com nove desfalques para o jogo contra o Inter, são cinco por lesão, três jogadores que estão na Copa América e um jogador que está suspenso, que é o Igor Gomes, além do Vargas, também que está com a seleção chilena, o Alain Franco que está com o Equador e o Guilherme Arana com a seleção brasileira. Machucados tem o Sarávia, ex-internacional, tem, por exemplo, o Maurício Lemos, que é o zagueiro uruguaio que é um baita jogador, o Alisson que é um jogador das categorias de base também, por exemplo, da equipe do Atlético Mineiro, além de outros dois jogadores que não são tão importantes assim, tá bom? Mas, além disso, o Internacional também vai ter problemas, né? Além dos três jogadores que estão na Copa América, inclusive o Borré está jogando nesse momento contra a seleção do Paraguai, além disso, também o Internacional não tem dois jogadores por terceiro cartão amarelo no Clássico Grenal, Fabrício Bustos e Fernando. Esses dois jogadores não estão à disposição contra o Atlético Mineiro. Dito isso, e o Hugo Malo e, possivelmente, Gabriel Mercado devem substituir esses atletas, ou seja, o Internacional vai perder tanto assim qualidade, mesmo o Fernando seja um baita do jogador e o Fabrício Bustos tendo jogado muito bem os últimos dois jogos. O Atlético Mineiro, nas últimas três partidas, tomou nove gols. Tomou quatro, por exemplo, para o Palmeiras, tomou quatro, por exemplo, para o Vitória, tomou um no último jogo contra o Fortaleza. Vem de três resultados negativos. Além disso, é um time que, nesse momento, tem uma das piores agas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Inter vai poder usar isso muito bem na Liberto Wilson, o Inter vai ser mandante e, além disso, a expectativa é de 18 mil torcedores, capacidade máxima do Liberto Wilson para esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, tá bom? Mas, sobre a tendência de escalação, eu vou trazer isso mais no vídeo de amanhã, quando o técnico Eduardo poder realizar a atividade e depois o Inter para ti para a Criciúma, porque, a partir daí, eu vou ter mais informações para trazer, realmente, uma tendência de escalação, tá bom? Porque, antes disso, eu quero te falar sobre Igor Gomes, que é um jogador que tem uma estatística impressionante. Eu tenho certeza que tu não sabia dessa estatística. Desde novembro de 2023, o Igor Gomes não perde com a camiseta do Internacional. De lá para cá, de novembro até agora, 24 de junho, o Igor Gomes disputou 19 jogos com a camiseta do Inter. Ele entrou em 19 jogos ou iniciou entre os titulares. E, desses 19 jogos, ele não perdeu nenhum jogo. São 19 jogos de vencibilidade de Igor Gomes. Desde novembro. Ou seja, desde novembro, ele não sabe o que é perder com a camiseta do Internacional. Além disso, desses 19 jogos, ele não tomou nenhum cartão amarelo. Ele cometeu somente seis faltas. Ele venceu 64% dos duelos, tanto aéreos quanto por baixo também. E é um jogador que, nesse momento, também teve um gol e uma assistência. Jogando como zagueiro e também como lateral direito. O Igor Gomes é um jogador de somente 23 anos. Só que, depois de eu te falar tudo isso, todas essas estatísticas bem impressionantes, inclusive pelo Igor Gomes, eu tenho que te falar também que é um jogador que tem contrato terminando no fim desse ano. O contrato do Igor Gomes termina daqui seis meses. O Igor Gomes tem contrato com o Inter até o dia 31 de dezembro. E, a partir da metade desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E o empresário do Igor Gomes é o Juliano Bertolucci, que é um dos maiores empresários do Brasil, senão o maior empresário. O que eu quero dizer com tudo isso? O Igor Gomes, nesse momento, tem uma situação... É um tanto quanto intrigável no Internacional. Porque, dentro do Inter, não se fala muito sobre a renovação de contrato dele. O ano passado ele estava com o contrato terminando, só que ele tinha uma cláusula no contrato dele de renovação automática, caso ele batesse uma porcentagem específica de jogos. Ele bateu essa porcentagem e aí o contrato dele foi renovado de maneira automática até o fim desse ano. A gente sabe que o Inter pode perder o Robert Yeran, pode perder o Igor Gomes, pode perder o Vitão, por exemplo. E o Igor Gomes surge, entre aspas, como essa possibilidade. E ser um jogador, por exemplo, de ser a reposição do Robert Yeran, ser a reposição do Vitão, e até um jogador com potencial de revenda, porque só tem 23 anos de idade. Mas, para isso, o Inter precisa renovar o contrato dele. Então, já fica aí o meu alerta, que o Inter tem que começar a se mexer, realmente, para renovar o contrato desse jogador, porque é um atleta que joga bem, tanto como zagueiro quanto lateral direito. Na minha opinião, joga até melhor como lateral direito, mas o Inter precisa começar, inclusive, a trabalhar a renovação de contrato dele, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar a partir de agora para vocês é sobre janela de transferências. Janela de transferências abre daqui 16 dias. Muitos times já estão se fortalecendo, muitos times já estão contratando, e o Inter não vai ser diferente. Por mais que o Inter tenha já uma base muito interessante, o Inter precisa ali de reforços pontuais. Primeira coisa, uma reposição para o lugar do Maurício, e aí o Inter vai atrás desse jogador. A grande reposição que o Inter queria fazer, todo mundo sabe quem era, né? Era o Oscar. Era o jogador que o Inter queria para ser a reposição do Maurício. Não vai acontecer essa contratação, como todo mundo bem sabe. Depois do Oscar não vir, o Inter estava ali no mercado, atrás de algumas possibilidades, principalmente atrás de uma oportunidade de mercado. E um nome que surge, por exemplo, que foi um nome que quase foi contratado pelo Inter no meio do ano passado, e que eu tenho certeza que se o Inter contratasse esse nome, o Inter teria sido campeão na América. Que é o Roberto Pereira, que é um jogador argentino da Udinese de 32 anos. É um jogador que chegou a acertar bases salariais com o Inter, mas por causa da sua esposa, ele desistiu de vir para o Brasil e renovou por mais um ano com a Udinese. Isso agora não vai acontecer, ele vai ficar livre do mercado. E como o Inter quase contratou ali na metade do ano passado, e o Inter gosta de trazer jogadores que já tentou, eu ligaria o sinal de alerta no nome do Roberto Pereira, tá bom? Além disso, o Inter procura também um zagueiro, se o Inter realmente vender o Vitão ou o Albert Hennan, e o lateral esquerdo, que é o Wellington do São Paulo, que o Inter deve firmar um pré-contrato aí sim de maneira já oficial, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com novas informações. Um abraço, valeu, falou e foi!